Olá pessoal, aqui quem fala é Rose, do canal Rose Nódica, e como vocês estão tudo bem, então gente tem uma novidade para falar para vocês, vou fazer aqui nesse vídeo, vou deixar registrado aqui nesse vídeo, peço que vocês assistem até o final, eu já tinha feito um vídeo anterior falando sobre as enchentes, de quando eu era criança, que enchia, e a gente precisava sair de casa e tal, e hoje eu quero mostrar para vocês que já estão fazendo uma, como é que fala, acho que é uma nova rede de drenagem de água aqui no meu bairro, aliás, em toda a cidade, e no meu bairro já chegou aqui perto de casa, então são manilhas enormes, eu vou mostrar para vocês, tá, fiquem ligadinhos num vídeo, que em breve estarei fazendo um vídeozinho legal, mostrando o que, o que a gente, o que é, está sendo feito aqui, aguarde.